Ao final do Campeonato Brasileiro, a SPM elegeu os melhores atletas de cada posição e formou, assim, uma seleção do campeonato. Será que essa seleção do Brasileirão jogaria bem as principais ligas da Europa? Bom, é essa simulação que eu vou fazer agora. Vem comigo, puxa a vinheta! Compre seu Football Manager agora mesmo. Clique no link da descrição. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de simulação aqui no canal. Já vai deixando seu like se você curtir esse vídeo até o final dele e também sigam nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Vamos lá, pessoal. A seleção da SPM ficou assim, ó. Coloca na tela aí pra mim, editor. A dupla de ataque é formada por Hulk e Luiz Soares, que inclusive foi eleito o craque do Brasileirão. No meio campo são quatro jogadores. Rafael Veiga, Arrascaeta, Eric Pulgar e Vila Sante. Pra lateral esquerda, o Piqueires do Palmeiras. E pra lateral direita, também do Palmeiras, o Mike. Na zaga tem o Murilo também do Palmeiras. E do outro lado, Adrielson do Botafogo. E pra finalizar, no gol, temos Everton. O Paulinho foi o artilheiro e o Hendrik foi eleito a revelação do campeonato. E o técnico foi o Abel Ferreira. Bom, e pra completar essa seleção, pessoal, eu tive que incluir ali alguns jogadores que seriam a minha seleção reserva. Olha só como é que ela ficou. Everson no gol Saraiva na lateral direita Lemos na zaga A dupla deles seria o Fabrício Bruno Na lateral esquerda, Arana Dupla de volante, Lucas Evangelista Zé Rafael Mais à frente, Tietê E Eduardo do Botafogo No ataque, Tiquinho Soares E Paulinho do Galo, pessoal Essa é a minha seleção reserva Então, a seleção do SPN e a minha seleção reserva vão se juntar Vão se juntar pra formar um time E nós vamos testar esse time nas ligas mais fortes do mundo São elas a Premier League da Inglaterra A Liga da Espanha A Ligue 1 da França Tem a Serie A Team da Itália E por fim, a Liga Portuguesa Ah, também tem a Bundesliga, Liga da Alemanha, tá? E nesse caso, pessoal, o Palmeiras é quem vai representar a nossa seleção do campeonato Porque ele foi o campeão do Brasileirão Então tá aqui o Palmeiras com todos os atletas que falamos agora há pouco, né? E aí o Abel Ferreira vai poder escolher, né? Os jogadores que ele quer colocar jogo a jogo Começando aqui na Premier League Já tá aqui o Palmeiras Deixa eu ver aqui a previsão da imprensa, olha só Bom, a imprensa coloca o Palmeiras na 11ª colocação Será que o Palmeiras consegue surpreender? Vamos dar uma olhadinha aqui agora, pessoal Como que vai ser essa brincadeira na Premier League Nós vamos começar da liga mais forte do mundo, que é a Premier League E vamos descendo Só efeito de comparação, olha só Nós temos o gráfico aqui das principais competições da Europa E começa aí com a Premier League A La Liga da Espanha Temos aqui a Bundesliga, a Serie A Team Ligue 1, que é a Liga da França Aí aqui embaixo temos a Liga Portuguesa Que perdeu um pouquinho de espaço pra Liga Holandesa Vamos lá, vamos pro final da temporada aqui E vamos ver como é que o Palmeiras se saiu na Premier League Surpreendentemente, pessoal, nem eu botava fé nisso O Palmeiras foi rebaixado na Premier League Juntamente com o Sheffield e o Burley Engraçado demais, né? A imprensa colocava o Palmeiras na 11ª colocação Ou seja, não era um elenco tão fraco assim Mas o Palmeiras conseguiu a proeza de ser rebaixado Só no Playstation, só no Playstation E um detalhe muito importante O Abel Ferreira foi demitido em janeiro E aí contrataram o técnico alemão Flick, né? Eu acho que a pronúncia é essa Ele era o técnico da Alemanha E ele também não foi capaz aí De evitar o rebaixamento E caiu de divisão com o Palmeiras Bom, agora vamos de Bundesliga A Liga que só o Bayern de Munique consegue ganhar, né? E vamos ver aqui a previsão da imprensa E olha só, o Palmeiras é colocado na 5ª colocação Será que o Palmeiras consegue essa 5ª colocação? Será que ele surpreende? Vamos dar uma olhadinha nisso agora Vamos para o final do campeonato Infelizmente o Palmeiras surpreendeu Negativamente, né? O Bayern de Munique continua ganhando o campeonato E o Palmeiras não conseguiu ficar aqui Na 5ª colocação que era esperado, né? Para esse elenco poderoso do Palmeiras Pelo menos tivemos aqui um destaque, vai O Hulk, ele foi aqui o 3º melhor jogador Em números de prêmios de melhor em campo, né? Está aí o Hulk representando a seleção do campeonato brasileiro Agora vamos para a La Liga Eu até inverti, né? Era para ter pegado a La Liga antes Mas beleza, tudo bem Vamos lá para a La Liga Que é uma liga mais difícil ainda do que a Bundesliga Vamos ver como que o Palmeiras consegue performar-se na La Liga Bom, e aqui na La Liga O Palmeiras ele é cotado Ele é colocado pela imprensa Na 9ª colocação E como já vimos, né? Tanto na 1ª Liga quanto na Bundesliga O Palmeiras não conseguiu cumprir A expectativa da imprensa Então, aonde o Palmeiras vai ficar aqui na La Liga, pessoal? Será que ele vai ser rebaixado? Será que ele vai ficar ali na zona, próxima da zona de rebaixamento? Bom, é o que vamos ver agora Vamos lá para o final da temporada Bom, tivemos uma surpresa, pessoal Vocês não estão vendo a tabela ainda, não Vocês estão vendo aqui que o Hulk foi o 3º artilheiro Aliás, ele foi o 2º, né? Terminou com o mesmo número de gols que o Griezmann Do Atlético de Madrid Que ficou aqui em 3º lugar, né? Bom, será que com o Hulk sendo um dos artilheiros do campeonato O Palmeiras classificou para alguma coisa aqui? Será que ele foi muito bem? Bom, o time do Griezmann está em 3º lugar O time do Lewandowski está em 2º, que é o Barcelona Onde está o Palmeiras, time do Hulk 3º ou 2º artilheiro do campeonato? Bom, vamos desvendar a tabelinha aqui E o Palmeiras está em 2º lugar, pessoal Está em 20º lugar, com 32 pontos Foi a maior surpresa que eu tive Nem lá na Premier League Foi tão desastroso o time do Palmeiras Como foi aqui na La Liga, pessoal Bom, lado positivo é que o Hulk novamente se destacou Agora ele foi aí um dos artilheiros do campeonato Agora vamos passar para a Liga Italiana A Liga Seratim Será que lá o Palmeiras consegue alguma coisa? Não! Já estou ficando desanimado Eu quero ver na Liga Portuguesa A Liga Portuguesa talvez seja ali Um parâmetro mais ou menos legal para o Palmeiras Não sei, né? Lá tem muito jogador brasileiro Enfim, eu acho que lá dá para poder fazer alguma coisa Ou até mesmo na Liga 1, né? Que é uma liga um pouco menos equilibrada também Mas vamos ver aqui a Seratim Como que está o Palmeiras na expectativa da imprensa E como ele vai ficar ao final da temporada Bom, aqui na Liga Italiana O Palmeiras, de novo, é colocado como nono colocado Será que ele vai ser rebaixado de novo? Será que ele fica em último lugar? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui agora Sem muitas delongas Surpreendentemente, o Palmeiras Que está com a seleção do Campeonato Brasileiro Ele excedeu as expectativas Terminou em oitavo lugar Quase se classificou aqui para uma Europa League Talvez uma Conferência League, não sei E olha, dessa vez o Hulk não terminou Entre os três artilheiros da competição Porém, ele foi aqui o terceiro Com a melhor classificação média, né? Bom, o Hulk se destacou aí Pelo menos nas simulações, né? Ele foi o melhor jogador do Palmeiras Agora temos mais duas ligas Para poder simular, pessoal A Ligue 1 e a Liga Nós Que é a Liga de Portugal Será que lá o Palmeiras Com os jogadores da seleção do Campeonato Conseguem surpreender? Vamos lá, que eu estou ansioso Para saber, nessas duas ligas Como o Palmeiras vai se sair Na Ligue 1, o Palmeiras é colocado Na quarta colocação, hein? Será que vai ser assim mesmo? Comandados por Luiz Soares Hulk, Paulinho Que está meio encostado aqui Será? Será que fica em quarto? Será que ele supera a expectativa da imprensa Igual foi na Liga Italiana? Vamos dar uma olhadinha agora Bom, eu não vou mostrar a tabela de classificação agora, pessoal Eu quero mostrar que o Soares Foi um dos artilheiros do Campeonato O Hulk e o Paulinho Foram um dos melhores em classificação média O Arrascaeta foi líder de assistência O Hulk também foi um dos líderes de assistência aqui Ele foi o que mais teve prêmios de melhor em campo, né? Bom, e depois de tudo isso Aonde o Palmeiras está na classificação? Do campeonato Sabemos que o PSG foi campeão Isso aí já era esperado, né? Bom, vamos lá? E está aqui O Palmeiras cumpriu a expectativa da imprensa E por pouco, olha só Não consegue ficar em terceiro lugar E se classificar para uma competição internacional, pessoal Bom, eu gostei da simulação na Itália O Palmeiras superou a expectativa Aqui na Liga 1 Ele conseguiu cumprir a expectativa E teve muitos brasileiros, né? E jogadores da seleção do campeonato Que se destacaram aqui na Liga E agora eu quero ver na Liga Portuguesa Que em teoria é uma Liga mais fraca Do que a Liga da França, né? Então vamos dar uma olhadinha lá Agora na Liga Portuguesa Bom, aqui na Liga Portuguesa Novamente o Palmeiras é colocado Na quarta colocação E percebam a previsão para o campeão Em relação ao Palmeiras É uma distância muito grande Até mesmo do vice-campeão Que é o Porto, né? Então assim, o Palmeiras não tem muita chance De terminar, na minha opinião Em segundo ou primeiro lugar Mas dá para beliscar uma terceira colocação E colocar muitos jogadores Na seleção do campeonato Será que isso vai acontecer, pessoal? Vamos ver agora no final desta simulação aqui Bora para o final da temporada Bom, estou aqui no final da temporada E eu vou destacar algumas coisinhas para vocês Antes de mostrar a tabela de classificação Olha só Paulinho foi o artilheiro do campeonato Com 21 gols O vice-artilheiro foi o Hulk Com 17 gols Aqui embaixo tem Luiz Soares, pessoal Com 12 gols Olha o que a seleção do campeonato Conseguiu fazer aqui na Liga Portuguesa O pessoal colocou 3 jogadores Que fizeram muitos gols, né? Eu até procurei outros aqui Mas não teve Em classificação média O Paulinho ganhou também Olha só Ele foi a maior classificação média Do campeonato Tem aqui o Hulk logo abaixo Tem o Arrascaeta aqui também Tem o Soares Tem o goleirão Everton, né? Enfim Está aí Jogadores do Brasil Da seleção do Brasil Do campeonato brasileiro Se destacando aqui Na Liga Portuguesa Também tivemos aqui O líder de assistência O Arrascaeta O Paulinho Com o maior número de prêmios De melhor em campo O Hulk aparece na terceira colocação Enfim Tiveram muitos jogadores De destaque aqui Do Palmeiras, pessoal E olha só A tabela de classificação Sim O Palmeiras Representando a seleção Do Brasileirão Foi campeão Na Liga Portuguesa Na Liga Francesa Fez um bom campeonato Na Liga Italiana Superou a expectativa E na Liga Portuguesa Foram campeões, pessoal Superaram a previsão Da imprensa E está aí, ó Colocando vários jogadores Em destaque Na Liga Dominaram aqui A Liga Portuguesa Com certeza, né, pessoal? Bom, então Este foi o nosso experimento Da Liga mais forte Até a Liga mais Em teoria fraca, né Das cinco principais ligas Da Europa Curtiram esse experimento? Faltou alguma coisa aí? Bom Se faltou Deixem nos comentários Se você curtiu Deixa o like E não se esqueçam De seguir nossas redes sociais Lá vocês vão ficar Atualizados De muitas coisas Que vêm por aí, pessoal Bom Eu me despeço Por aqui nessa simulação Deixo o meu grande abraço E fui! Tchau